Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura, com pagamento à vista para qualquer banco. Acesse agora blakestore.com O que é perder, meu irmão? Não! Não! Que flick, mano! Que flick, mano! Puta, que pariu! Eu sou foda pra caralho! Que bai! Na faca, não! AAAAAAHHHHHHHH! Que bai! Opedou! Opedou! Como é que era opedou meu? Como que não o pedou? Que superou, cara! O melhor, cara! O melhor! Onde estava? É por você. TEMPO T***** Ele não conseguiu, ele não conseguiu. Tá vendo?! Não, não... Pode descansar na�ita-feira, por favor Não, 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 não. Como esse tiro não pegou? Me explica. Complicou. Aí a Kami mata um e morre. Aí, disso aí nós entende, né, mano? Isso aí ali é, um e morre no máximo. Ainda fez o dela, 3x2, e aí tem FKS, tem BCZ, FKS um pouco apagada aí no momento, com skins sem skill, hein, mano? Até o momento aí, in. Avalaos. O que você tem aqui, a avião? O que avalaos? Isso aí, sim. Avalaos. O que você tem aqui, a periagem dele, Riva? Sim. Sim. Avala a vontade de jogar certo. Vários meios, vários. Guarda. Vou tentar dar um, hein? Opa. Deixei o brinde, vou tentar dar outro. Opa. Vou tentar dar outro. Pega o voo, pega o voo. Ah, por que que eu sou tão ruim, véi? Atrás, atrás, atrás de onde? Uh, clipa aí, rapaziada. Pra você poder matar, véi. Parece que eu sou boa no fogo. Ai, que caralho! Porra, eu tomo susto toda hora. Que saco. Pera, pera. Não, bota aí, vou botar. Tô falando. Beleza. Galera, escuro clear. Tenta ganhar tempo na A. Base TR, morreu. Mais um base TR, mais um base TR. Pabra, pode deixar aqui. Só vamos base, vamos nessa nessa. Aqui é mais um base TR. Na hora que eu tava mutado, mano. Tá na janela? Cala a boca, coda. Passa pra carroça, mano. Passa pra carroça e jogo X1 nessa. É vantagem maluque ali, hein, mano. Caraca, que pressão. Começou, mano. Bracinho, bracinho, bracinho. Difícil ganhar da Eagle Blaze, maluque. Você quer outra? Não tem, não dá. Caralho, tio, velho. One five. Dois no bomb, na verdade, fala aí. Começou, bracinho. Começou. O que é isso? Gosto do meu Mwaguchi, se matou eu acho Se matou, se matou Se matou Recife ta la trás Posso te bagar outra agora Paguei Olha o frasso! Ta na rampa da terra para que ela Peguei uma TV Mais dois Ah não, isso não existe, cara Esse cara tá com a inlock, velho Ele tá mirado em todos os lugares Em nenhum lugar, ele me dá um HS, velho De novo Nós temos, não kit Nós ganhamos Foi o que deu pra fazer Foi o melhor, não foi Mas foi o que venceu Foi muita bola Experiência, tá ligado? Experiência Vamos Como que vamos? Bombsite Green Nice A gente tem que derrubar Iira 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 Beleza Iira 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 O que é isso? Com salmão Toda a baleia da Twitch Boneco Filho da puta Como é que dois hits de igual é esta distancia só de tiro 65 To cego morri Como é o fono? Como é o fono? Usai? Um bangou pro outro Essa foi boa User foi mudado de seu canal User foi mudado de seu canal Biner e imb4br Obrigado pelo sub Quero te ver no Major Saudades já desde agosto que não aperto sua bunda gorda FPS wise que papo é esse meu mano LucasLuckyX Obrigado pelo sub Flix01 Obrigado pelo sub também Zilafortz O Vini Tamo junto Crazy deal O Fer fez plástica no maxilar Pra ficar com a mandíbula quadrada igual ao Brad Pitt O Fer é mais bonito que o Brad Pitt Ele não precisa de nada disso O cara é lindo Nasdaq Rezida juco Magnifica Usando Enseñada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma